Olá, nessa edição do programa Cena Aberta, o meu papo é com Ricardo Totti, ele que entende tudo de música, produção geral, e aí a gente vai fazer o apanhado, né, do que tem sido aqui a Batuque Elétrico. Bem-vindo mais uma vez à TV. Olá, que bom, é um prazer estar do teu lado sempre, é muito bom. Sempre essa alegria positiva, sempre, né? Fazia tempo que eu queria fazer o Cena Aberta, sempre aconteceu alguma coisa. E eu só te enrolando com pauta cultural. Eu sabia que ia chegar a minha vez e a gente está aqui para falar um pouco da Batuque. O foco é boa ou nova? É, é o assunto do momento da Batuque. A Batuque é sempre cheio de... A gente vive se reinventando e a Boa Nova também é uma reinvenção, é uma reedição. Nós lançamos a Boa Nova há dois anos atrás, porque, na verdade, a Boa Nova é um projeto que também tem esse fonograma. O desejo do projeto é fazer com que a música piauiense circule pelo Estado e também pelo país. Então, há dois anos atrás, começamos esse projeto, a Boa Nova, fazendo umas articulações curtas. Só trabalho piauiense, né? Isso, isso, isso. Torquato Neto, Hugo Trincato. Você está com um friozinho aqui, né? É, gostosinho. Ricardo Tocchi, claro, Bruno Reis, Marcos Falcão. É, gente, acho que tem... Só tem aqui o Chico, né? Chico Anísio Arnudo Alves. É, essa é a nossa homenagem. Você sabe que essa canção da aldeia, essa releitura que a gente fez, muita gente pensa que é nossa, né? Pensa que é da Batuque e tal. E, na verdade, essa canção está em mim desde quando eu tinha quatro anos de idade, entendeu? Eu soube, soube, não, o mundo soube, né? A gente soube que a Batuque fez uma turnê muito curta, a meu ver, porque deveria ser mais longa ainda, né? Mas fala pra gente dessa experiência. Foi fantástica, né? Por onde andaram, por onde andei? Então, a gente fez uma turnê oriunda do projeto do CIEC, né? E, enfim, nós fomos em São Luís em 20 dias, 20 dias, realmente foi muito curto. Mas a gente esteve em São Luís, Brasília, Rio, São Paulo, João Pessoa, Natal e Fortaleza. Então, foi interessantíssimo, porque o contato que nós tínhamos éramos de coletivos que conhecíamos através das redes sociais e de algumas articulações pessoais. Mas, enfim, na verdade, era um desbravamento mesmo, né? Nós não sabíamos quem eram aquelas pessoas fisicamente falando e nem os locais jamais tínhamos ido, né? Então, ficamos muito ansiosos pra fazer isso tudo. Como a música da Batuque, a música piauiense, foi recebida nesses lugares? É isso. Então, era esse, era o grande desejo, né? Porque você fica trabalhando aqui na sua tribo, você meio que perde também essas referências, né? Então, mas ficamos absolutamente encantados com a receptividade. Deve ter sido recíproca, né? A receptividade foi grandiosa e a identificação desses parceiros melhores ainda, porque a gente começa, como eu sou muito movido a projetos, eu senti e vi que tudo aquilo estava dando muito certo. Eu vi, cara, pois então a música piauiense tem que circular verdadeiramente. Então, é necessário que se crie realmente essa rota. E esse era o diálogo que eu tinha com os coletivos. Aí foi mais pra quais lugares? Nós fomos pra esses sete estados, certo? E também, no retorno, a gente foi, veio de novo pra tocar em Parnaíba, pra continuar o processo aqui no estado, né? Que a gente não só acredita que a música, a música piauiense tem que estar realmente no Brasil afora, mas também o piauiense tem que conhecer a sua arte, os seus artes. Você trouxe algumas imagens pra gente? O que é que tem ali? O que é que a gente pode mostrar pro nosso telespectador? Então, é um pouco das canções do Boa Nova, são vídeos inéditos, assim. Esse, na verdade, era um programa que não deu certo e por alguns problemas técnicos, enfim. Mas terminaram de ceder nas imagens pra gente, a gente agora vai divulgar pra vocês aí. Então, tem canções do CD Boa Nova. Por exemplo? Então, tem uma canção muito bacana, que eu gosto muito, que se chama Acordes de Ilusões, que nós convidamos a Camirra Bello, que é filha do Alexandre Naca. Então, irmã do Alexandre Naca, filha do Naca, na verdade, é isso. O mar que guarda a estrela, calos descontentes Onde o segredo é um vício, onde a verdade acende O que a palavra e cor acorda aos videntes Tudo começa a formar uma outra dimensão Quando percebo te encontrar em acordes de ilusões Quando o que é destino nos afastou Me fiz de forte, indiferente Quando o que era medo nos mostrou A outra face Vem de a frente Onde o desejo vive Os sonhos dos que amam A pele beija um coração em chamas Onde a beleza nos delírios Diversos vens profanos O tempo breve cede aos seus encantos Tudo transparece em dúvidas Uma nova emoção Quando percebo se encantar Com acordes de ilusões Tudo transparece em dúvidas Uma nova emoção Quando percebo se encantar Com acordes de ilusões Quando o que é destino nos afastou Me fiz de forte, indiferente Quando o que é destino nos afastou Me fiz de forte, indiferente Quando o que é destino nos afastou A outra face Frente a frente Frente a frente Você acha importante essas parcerias Fundamentais Já vejo que parceria é a palavra do momento Para você É, ele acompanha comigo Desde o início desse processo Porque quando nós começamos lá atrás Querendo divulgar a própria banda Eu vi que era muito difícil Trabalhar com música autoral em 2001 Entendeu? Mas aí existiu o Marlon Rodner Que tinha um espaço muito bacana No bar do Churu Então a minha primeira parceria Foi com o Rodner E dali surgiu aquela questão De transformar aquele bar Num bar da música autoral piauiense Que foi uma loucura E eu vejo aqui algumas coisas Bem fortes Como vou deixar as minhas roupas no armário E esperar de outra vez Quem sabe um dia nos veremos Então seremos muito mais felizes Como o brilho eterno de uma mente sem lembranças Vou cantar até mais tarde Para lembrar do beijo quente Que você me deu Inspiração total Essa foi Na verdade essa música eu fiz Depois que assisti esse filme O Brilho Eterno de uma mente sem lembranças Que eu sou um cara impressionado Com sonhos E aquele filme marcou profundamente E aquilo eu consegui Terminei o filme e não deu outra Ele estava em mim E foi de madrugada mesmo Porque eu gosto de compor de madrugada É interessante Geralmente essas emoções Eu acredito que o silêncio me ajuda a compor Melhor Barulho As coisas que eu fiz na zoada Barulho só no palco As coisas que eu fiz na zoada Não são tão boas como as do silêncio Olha só A gente vai para um rápido intervalo Claro que a gente vai sair de música Ouvindo um pouco mais do trabalho da Batuque Elétrico E no próximo bloco a gente volta Eu volto conversando mais um pouco Com o Ricardo Totti Até já Samurai eletrônico Hacker mandigueiro Internauta curioso Conectando o mundo inteiro O mundo é microtela Hiper-supersônica O tempo das cavernas Como seria essa onda? O mundo é um chefe Hiper-informação Hiper-informação Joia supersônica Hiper-informação Da gente da sofrer Hiper-informação Homem no sertão Hiper-informação O mundo é um chip Hiper-informação Joia supersônica Hiper-informação Muita gente da sofrer Hiper-informação Homem no sertão Homem no sertão De olho no futuro Na tela do progresso O Web Cyber Club Um oásis no deserto Tocando batucos Na casa de Patiola Na casa de Patiola Tocando batucos 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 do Machado. Uma parceria antiga com o meu irmão. Batucada. Batucada é um pouco da história de todos nós músicos, mas essencialmente a gente levou essa história pra gente. Nessa turnê, nessa circulação, essa música chamou muita atenção porque as pessoas... era o momento que eu dizer que essa canção falava um pouco da nossa história e todos ficavam muito atentos e ela é vibrante, como as coisas do Machado. Tipo assim, gente que puxa tapete meio que escondido, porque olha só, atrás do Pão Nosso vivendo um dia dedicada, batendo cabeça, tomando porrada, mordendo maçã envenenada. A gente continua na Batucada. A gente continua na Batucada. Esse trecho da maçã envenenada é meio aquele povo que puxa o tapete da gente. É, é um pouco disso sim. São essas coisas todas que a gente encontra no meio desse caminho. Você sabe que a música, como todas as outras profissões, ela tem essas nuances, né? Essa questão do um dia tá bem, outro dia tá, enfim, descontente com a turma que te cerca, entendeu? Mas eu acho que isso é comum na caminhada de todos. E em círculo vai, né? É, é. Apesar disso, é interessante essas questões, que tem uma coisa que as pessoas gostam de dizer, que artista é desunido, sabe? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que as pessoas se acomodaram em dizer isso. As pessoas acharam uma explicação pra algumas coisas que não dão certo. Eu acho que sim. Aqui, aqui, evidencia-se muito esse discurso. Eu acredito que os artistas talvez sejam desarticulados. É uma palavra bem diferente. Eu acho que é mais condizente do que você dizer que é desunido, porque fica difícil. A gente tá tomando uma cervejinha sempre junto, discutindo, brigando sempre junto. Tem que soltar com as letras. Você tá vendo que você tá falando e eu tô pra cá, né? Olha, e você, eu fui presenteado recentemente, né? Com a sua exposição. Eu fui, eu não tinha observado bem achava que era realmente só a questão das artes plásticas, mas fiquei surpreendido com os poemas, né? Inclusive, na verdade, são trechos de poemas que você já deixou e eu vou me debruçar em cima dele. Falta você, falta você me dar esse poema. Olha, eu queria elogiar. E quem vai acabar ganhando presente, sou eu? Nunca são cumpridos. Só não venho falar das coisas que eu não sei onde é que estão Dos seus limites roubados, das suas noites sem claras palavras vãs Dos seus anseios furos trás, das suas tardes perdidas num divã Da minha roupa amassada, da tua cara amarrada Do meu som Do meu som Dos meus sonhos Do meu som Dos meus sonhos Promessas curtas nunca são cumpridas Promessas curtas nunca são cumpridas Quero elogiar, né? Antes da gente já chegar no nosso momento final do programa Que eu queria elogiar esse material seu, fantástico, super bem produzido E essa capa O Sanatiel, né? Que inclusive tem tido um grande destaque na mídia Por ter um trabalho super e bem diferenciado Conta um pouquinho da história dessa De como fluiu isso pro Saná, né? Eu disse pro Saná o seguinte Saná, eu queria um CD Um encarte de CD Sem rosto, sem fotos Mas que tivesse a cara de Teresina Entendeu? Cores Aí foi por isso que eu fui atrás de Saná Porque Saná tá em toda Teresina Mas aí, cara Mas que também as pessoas na hora que vissem Sentissem uma vontade imensa de pegar, de olhar E de consumir Olha, isso que você fez, entendeu? E eu achei fantástico o resultado, né? Também ele disse assim Ele foi humilde o suficiente pra dizer o seguinte Olha, Toti, eu me baseei na logo do Dino Alves, né? Que essa logo é a logo do Dino É, tem que ser Então eu tô muito bem assessorado, né? Muito bem assessorado Olha, a gente vai chegando no momento final do nosso programa Mas antes que a gente se despeça Eu queria destacar um momento muito forte Você é um cara religioso A homenagem que você fez à Nossa Senhora no seu trabalho Eu queria que você destacasse isso E por quê? Bem, é porque eu devo muito à minha Santa Mãe Protetora De todos os momentos Eu vi que nada ia dar certo Se eu não tivesse essa espiritualidade bem resolvida, entendeu? Eu devo muito à minha mãe E achei que esse seria um momento Já que o CD se chamava Boa Nova Eu achei que era um momento de revelar Pra todas as pessoas que acompanham a Batuque As pessoas que me conhecem Registrar, prestar essa homenagem à minha Santa E ao mesmo tempo receber uma bênção, né? Então, isso também Eu cheguei a essa conclusão depois do Festival da Vila Que a gente participou da organização Do último Festival da Vila E na ocasião Nós fizemos essa releitura Da consagração à Nossa Senhora do Preparo de Socorro E ela teve uma repercussão muito grande na rede social Eu digo, olha aí a luz da mãe Agora chegou a minha vez de prestar uma homenagem Bom, muito obrigada por ter participado conosco do programa Cena Aberta hoje Pra mim foi um sonho realizado, né? Um desejo antigo Espero voltar mais vezes Vamos deixar o telefone de contato Face, tudo Pra as pessoas te encontrarem a qualquer momento No Facebook você encontra Batuque Elétrico Como também está na página Que é importante dizer www.batuqueelétrico.tnb.br Como também você pode achar Entrar em contato através do 86, não é isso? 8852-1813-9939-0444 Ok, essa edição do programa Cena Aberta fica por aqui Já lhe disse que é um imenso prazer Sempre que quiser vir ao Cena Aberta E principalmente ao nosso pauta cultural Que é o nosso programa de toda sexta-feira 11 horas da manhã A casa é sua, tá bom? Agradeço, foi um prazer pra todo mundo A gente se vê no próximo encontro E não esqueça Toda sexta-feira tem programa Cena Aberta às 9 da noite Mas também tem as nossas reprises aos domingos Às 5 horas da tarde Tem Cena Aberta também na fanpage Enfim, não tem desculpa pra você não conferir A gente se vê no próximo encontro Até lá Agora não se fala nada Agora não se fala mais Agora não se fala nada Agora não se fala mais Toda palavra vale uma cilada Tudo é transparente em cada forma Toda palavra vale uma cilada E aí